Juventude Timor-Leste, o povo continua, cumpre, regra, estado e emergência. Também agora, vírus Corona 6. Sem uma casa, ataca a nação vizinho, Sira. Romeu de Araújo, no dar jovem, Baestel, Hatete, Katak, mas que Timor-Leste, número Covid menos liu, mas o povo continua, cumpre, regra, estado e emergência, Katak, mas que uma mãe bem mantém a distância social, Faselima, Roçabao, não usa máscara, no dar prevenção mais básico, para o povo atubaná, atituir, ou de educação com o vírus Corona. dos dos apagoados. ela se apaga a publicação, e de Ife Santo, não日本 as que menciona, 에도 uma coisa, na borr justified, e no referência se apaga o diligence, mas que morados, agora, você tem para interagir, O governo controla a máxima cidadãos estrangeiros. 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 Terrestre, porto no aeroporto, tem que cumprir regra de quarentena. Marco Falo, STL News.